Fala galera, beleza? Eu tô aqui pra gravar com vocês mais um vídeo aqui pro canal E hoje nós vamos passando aqui a raid, sim eu peguei a leva 50, sim eu só comecei a gravar isso aqui agora Sim, o Madara já tá aqui Vou avisar aqui pra eles, já tô gravando Já tô gravando E tá, poxa, meu W de novo com o bug, peraí Peraí, galera Consegui, ajeitei GG Madara, GG Solado GG Solado, galera GG Solado, Madarão, Madarão Solado GG Madarão Solado, Madarão Solado GG Madarão Solado, velho Solado Eu dei 2 milhão de dano no final, o cara que deu mais dano tá com 7 milhão Como vocês podem ver Não, é nem um pouco fácil aqui não, tá? Se você fala que é fácil, na moral, é na tua casa Quase que a gente demorou, a gente fez 3 partidas dessa aqui, até conseguir GG Madarão, GG, velho GG, man GG, man Aê, man GG, man Print screen Tá ligado? Screenshot aqui, tá ligado? Agora GG, galera Vou postar esse vídeo aqui agora Tchau